Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por ter me proporcionado esse momento. Agradecer a minha mãe pelo sonho que ela tanto quis realizar, que primeiro ela fez o da minha irmã e hoje, graças a Deus, estamos conseguindo fazer o nosso. O meu pai, que sempre batalhou por mim, sempre me ajudou. E a minha irmã, que sempre tá do meu lado, a parceira da festa. O meu pai, que sempre batalhou por mim. E eu me prometo que eu não podia ter. Heartbreak, heartbreak, all over town, but something slipped like a switch when you came around. Heartbreak, 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 heartbreak. Heartbreak, 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 heartbreak. Heartbreak, heartbreak, heartbreak. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.